Seu Jonas Esticado Eu só te peço, tento mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz